E aí pessoal, Paleta Atlântida, bombô, espetacular, sensacional, KTO. KTO.com, brinca, se diverte na KTO.com. Dinho, coração valente. É, coração, lembra do coração valente? Pegou, né, Dinho? Tudo bem, Dinho? Tudo bem, Farid, prazer estar falando contigo. Paleta Atlântida, junto com a KTO, Espaço Luz, uma galera que patrocina o evento Show de Bola. Um evento que já está confirmado pra todos os anos, né? Um evento que já faz parte do Rio Grande, do Brasil e do mundo, né? Claro, claro, já é turístico, né? O turista vem pra cá e já sabe que tem Paleta Atlântida, já visto a multidão de gente que tem aí, né? Budinho, o que que tá achando do Grêmio? Vamos começar. Luizito Soares, ele é diferente, né? É diferente, já provou isso, né, Farid? O cara faz quatro gols em três partidas. Não, quatro. Cinco. Cinco gols e... E a Gão matasse. E já foi campeão, né? Então, o cara é diferente, o cara que participa muito do jogo, apesar de ter a idade de 36 anos, é que pra muitos já é considerado já velho, mas ele tá provando aí que é um cara que se cuida e tem muito a dar pro Grêmio. E o Grêmio, queira Deus, não consiga manter esse ritmo de início de campeonato gaúcho, né? É lógico que nós estamos jogando no campeonato gaúcho. Agora vamos ver se nos jogos contra o Internacional, jogos de campeonato brasileiro, e aí as coisas começam a apertar um pouco mais, né? Não desmerecendo os clubes, os times do interior gaúcho, mas é cedo ainda. Mas ele já provou que tá aí. Se botar cinco bolas dentro da área ali pra ele fazer, eu acho que dois ele faz, né? Bom, o Dinho, foi o maior cinco que eu vi jogar, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É Dinho, o Goiano, o Carlos Miguel, mas o Dinho é campeão do mundo pelo São Paulo. Joga uma barbaridade o Dinho. Quero perguntar pro Dinho que é especialista da posição. O Grêmio hoje, volante e volante, só tem o Vila Sante. Porque o Renato botou o Carbajo e o Pepe. Carbajo e Pepe são volantes? Eu acho que não, acho que são mais meia, né? Eu acho que só tem um volante mesmo. Os outros são mais meia. jogam mais pra frente, né? Não marcam tanto. Pois é, o Renato, dois jogos, colocou Carbajo, Pepe e Bitello. Aí faltava o cinco. Também, é, os três são mais características de atacar muito, né? De marcar. Mas o Renato tá tentando fazer com que... É o momento dos testes. É, claro, né? O início de garrochão. Ele tem que testar isso aí pra futuramente ver o que ele pode fazer, né? O que ele tem nas mãos. Dinho, é cedo, é muito cedo. Tu falou bem, garrochão é diferente de tudo. Depois vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro. Mas aonde esse Grêmio pode chegar? Talvez venha o Michael, talvez venha um outro atacante. Aonde pode chegar esse Grêmio? Valeu, eu espero que chegue lá pra disputar o Mundial, né? Esse é o que nós, torcedores, desejamos. É cedo, mas o meu pensamento como torcedor é que o Grêmio consiga fazer um ano bom, com uma gestão boa, né, do novo presidente, pra o torcedor do Grêmio voltar a sorrir do jeito que nós estamos acostumados, né? Um abraço, meu querido, bom te ver. Um abraço, Farid, estamos juntos. Dá-lhe, KT.O. Dá-lhe, KT.O. Dinho, Deus no comando, sempre. Não se briga nunca com a notícia e não quero nunca brigar com os caras aqui, ó. Não se briga nunca com a notícia e não quero nunca com a notícia.